Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Você pode falar inglês, fião? Vai fazer um curso de inglês, porque o tio Metralha é isso aí mesmo. Então vamos lá, seguinte. Nós vamos fazer aqui o sistema de admin. Como assim, Metralha? Porque normalmente, o que acontece? Eu estou jogando no PC o sistema PlayerUnware, como eu já disse para vocês. Eu vou focar um pouquinho em vídeos no sistema do PC no PlayerUnware, porque eu estou vendo que muitas pessoas estão perguntando. Metralha, como é que faz no PC? Metralha, como é que faz? Eu vou até ensinar vocês a hostear um servidor pelo PC para você entrar com o seu Xbox. Sim, vocês vão poder hostear sem pagar nada. Vocês vão ter que pagar força, né? E tem que ter um PC para ficar ligado 24 horas, que não é fácil, velho. Então, ou vocês colocam um horário fixo, né? Ó, Metralha, eu quero um horário da 6h às 6h, um exemplo. Não sei, né? Sei lá, um horário da meia-noite. Sei lá, aí vê o horário que fica mais fácil. Configurações também vou estar ensinando certinho, mas isso é no próximo vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai focar um pouquinho no sistema de admin códigos, né? A gente vai fazer como que faz para a gente conseguir usar os admins, né? Como que faz? Normalmente, no PS4 e Xbox, você vai apertar o pause. E aqui, bem aqui, nessa parte de cima, você apertando LB, RB, Y e X, vai aparecer aquela barra de código onde você vai digitar os códigos que você precisa. Mas, Metralha, e no PC, como é que faz? No PC é bem mais fácil. Você vai apertar a tecla Tab. Apareceu uma tecla aqui embaixo, ó. Tá vendo? Bem aqui embaixo aqui, ó, uma borda preta. Essa borda preta é onde você digita todos os códigos que você precisa, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um Fly. Pronto. Vamos pôr a base aqui? Já tô voando. Já tô no Fly já, cara. Aí, quero desativar. Walk. Pronto. Vou cair e vou morrer. Morri. Quase morri. Agora, eu quero desbloquear, né, os mapas, né? No caso, por exemplo, tem muita gente que fala assim, Metralha. Eu tô com um sistema aí de bloqueio do... Como é que eu posso dizer? Dos mapas aí, do Ragnarok, do T-Center. Como é que eu desbloqueio, cara? Vocês vão usar... Olha, eu consigo até, ó, o artefato. Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, tá? E agora, o que vocês vão fazer? No caso, eu vou deixar esse código na descrição, se eu conseguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o código aqui, galera. Pra mim, não mostrar borracha pra vocês e se o programa não bugar, tá? Eu vou estar colocando Ctrl-C, porque eu vou estar copiando um código aqui. E vamos voltar para o jogo. Voltei para o jogo. Agora, Ctrl-V. Vocês vão colocar aqui. E não foi. Não foi, cara. Ctrl-V. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha lá, cara. Eu acho que é maiúsculo, cara. É maiúsculo. É maiúsculo, metralho. Aqui, ó. Esqueci, cara. É maiúsculo. Pronto. Agora foi, ó. Vocês viram? Eu desbloqueei tudo que eu precisava. Aí ele vai... Não, não volta pro início, não, tio. Voltou pro início. Voltou pro início, mas tudo bem. O que eu fiz aqui? Eu desbloquei o mapa até Center e o Ragnarok aqui que eu precisava desbloquear, tá? Aí, no caso, ó. Vocês podem ver, até conseguiu uma conquista, cara. Conseguiu uma conquista aqui. Mas vamos voltar para o jogo. Eu quero mostrar pra vocês aqui. No caso, o Player Ascend 2, eu acho. Deve ser o 1 também. Pra desbloquear todas as skins. No caso, que o pessoal também tava pedindo, né? No caso, você coloca o Ascend 1, 2 e o 3, se eu não tô enganado. É até o 3 que a gente consegue tá desbloqueando. E é daquela forma que eu coloquei pra vocês. Vamos lá. Vamos de novo aqui. Vamos aqui. Download Survival. Vamos respawnar em qualquer lugar aqui. Só pra... Só pra gente tá... Aí, pronto. Já nasci aqui. Já tô no mapa até Island ainda, né? Vocês podem ver que eu já consegui o implante mais boludão aqui, ó. Ó, o Beta Ascension, né? Que no caso, é o que a gente precisa. Mas vamos lá. Ctrl V, Ctrl... Opa. Vamos ver aqui. O problema, galera, é que no PC ele tem um bug muito, muito hardcore, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. É, Play Ascend. Deixa eu colocar 1 aqui pra ver. Pronto. Consegui mais 1 aqui, ó. Facial Hairstyle e tal. Não sei o que. Vamos dar um end aqui. Eu tô desbloqueando tudo, cara, ó. Grama Ascend. Vou desbloquear todos. Vamos lá. Agora, single player. Vamos de novo. Eu vou colocar o 3 agora e vamos ver até onde a gente vai. Vamos ver aqui. Download. Eu quero esse Bob aqui. Vamos respawnar o survival. O survival. Vamos lá. Boa. Já nascemos aqui. Já vamos pegar o código aqui. A Play Ascend 1. A Play Ascend 1, 2 e o 3, então. 3 também, galera. Conseguimos mais aqui, ó. Olha lá. O Alpha, 100%, cara. Vamos ver se tem o 4. Eu acho que não tem até o 3. Então, esses daqui são os códigos de como desbloquear todos os itens, no caso, né? Todas as... Os sistemas aí do jogo aí. No caso, as skins, né? Que tem bastante skin aí bem bacana. Deixa eu ver aqui se consigo colocar o 4. Aqui tem o 4? Não. O 4 não tem. Aí pediu demais, né, metade? Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Todas as skins desbloqueadas aqui pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. As skins, no caso, as máscaras, né, galera? As máscaras que o pessoal tava pedindo bastante aí pra mim tá desbloqueando. Também vamos desbloquear também, ó. Costume do Rex, né? Vamos ver aqui. E no caso, agora já não dá pra mim desbloquear mais nada, ó. Que nem no caso o 4 não tem. Então, já era aí, ó. Já desbloqueamos tudo aqui, né? No caso que a gente precisava. E os códigos sempre, como eu disse, o tab, você vai colocar givit, fly, um monte de itens aí que vocês podem estar utilizando. Force tummy, galera. Vocês vão estar utilizando force tummy. Ó, o givitem 1, o givitem 1, no caso, né? No caso dá pra você estar colocando, por exemplo, eu quero... Deixa eu ver aqui, eu vou colocar 246. No caso, são balas de rifle, no caso, né? Aí eu posso estar, por exemplo, colocando as torretas, no caso. Não sei qual que é as torretas, cara. Mas, vamos por aqui. Dá um espacinho. 142, não sei. O que seria 142? Olha lá, obsidian, cara. Então, quer dizer, dá pra fazer vários códigos aqui pra vocês estarem curtindo, tá? Lembrando que isso daqui é o sistema do Player Noir, onde você vai estar jogando de boa, tá? Tranquilamente. Sem erro. Então, é o sistema do Ark no Xbox. Não tem mod, não tem shabu. E é fácil. Então, se vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscreve no canal de metade. Tamo junto. Até mais.